Música A proposta era criar uma obra, uma pintura no espaço público, uma pintura de grande formato. Então a gente fez uma seleção de espaços e por fim o projeto veio aqui para a PUC e a gente conseguiu realizar em umas três semanas mais ou menos. Quanto mais tempo passa e eu passo e vejo o trabalho, eu acho mais interessante. A minha intenção é estimular as pessoas a terem um olhar diferente sobre a cidade e tentar instigar um pouco de reflexão sobre o que é a cidade, como a gente se relaciona com o espaço. Música